No dia a dia, o que você gosta de ouvir? Eu escuto muito... Eu escuto funk. É incrível que pareça, eu não boto eu. Não, a gente nunca gosta de se ouvir, né? Tipo assim, eu não me coloco pra me ouvir. Eu não falo assim, mas eu escuto funk de outros MCs, escuto muito trap, escuto, enfim, escuto Ludmilla, Pagode, Numanice. Numanice é delicioso, a gente bota lá e pica. Bota lá um, dois, três, vai. Eu sou bem eclética, assim, só não boto minha... A sua própria música. Eu também não boto. Eu só escuto quando a gente grava pra poder treinar, enfim. E quando a gente tá fazendo, produzindo. Vou fazer um bate-bola com você, aquela louca. Um bate-bola, eu bem Marília Gabriela. Vamos lá, Valência, eu quero saber uma música que você escuta assim, pra lavar a louça. Pra lavar a louça, uma música insiste a ver. Levo vida de preguete, você pega essa... Mas assim, eu boto eu boto o Pagode, enfim. Eu boto lá rolando, boto no YouTube e deixo lá rolando. Uma música que deu um ânimo, né, pra encarar ali a dinâmica ali, entendeu? E vem cá, pra namorar, uma música pra namorar. Pra namorar, eu gosto de Baco. Ah, e o Baco, ele é sensual, ele tem umas coisinhas mais picantes, né? Eu amo, eu sou muito fã dele. Eu amo, e eu escuto. Eu escuto até normal mesmo, assim, no dia a dia. Uma hora de namorar. Uma hora de namorar, daquela playlist lá, ele, Cabelinho, Oruan. Eu quero essa playlist aí, hein, Valência, pra me incentivar também. E música pra... Deixa eu ver, pra viajar, uma playlist assim, tá na viagem, o que você escuta? Vou te falar, quando eu viajo, assim, quando a gente vai viajar avião, essas coisas, no caso, não sou muito de ouvir, não. Tá, eu boto, tá arriscado aí, vendo novela. Gosto de novela. É o contrário. Pra botar em dia, né? Exatamente, porque eu perdi, que às vezes a correria, eu não consigo ver, perdi segunda, perdi terça. Aí eu vou lá, jogo lá no Globoplayer, aí o fonezinho assistindo, porque tudo que eu perdi. Então, assim, nas viagens, é muito difícil de eu escutar. Eu vejo mais novela. Eu sou noveleira, gente. Ela é noveleira, gente. Ela é. A gente tá falando aqui de funk, dessa nova geração, mas eu, assim, nos anos 2000, quando você começou lá na Gaiola, quem eram as pessoas que estavam, assim, que bombavam naquele momento, que já estavam despontando no funk? Então, quando eu comecei dançando na Gaiola, aquele cenário antigo, antigo era mais homens do que mulheres, né? Eram poucas mulheres. Então tinha a Daisy. A Daisy Tigrona. Tati. Sim. As chuchucas. As chuchucas, é. Quem mais? Cátia. Cátia Ney, que também começou na Alicá, que Deus tenha. Sim. É, ó, quem mais? E uma entre outras, assim, é... Ó, a Daisy, aí. A Marcele. A Marcele também. Sim. Que também começou ali também, mas começou um pouquinho mais pra frente, na época da Furacão 2000. Ó, o Marcinho. Aí tem o Catra, Marcinho. Tipo, assim, é... Hoje, que até nos meus shows, eu presto homenagem pra eles também. Coloca, parece... Ainda mais o Catra que eu tive, o Bom Tigrão também. O Bom Tigrão. Porque naquela época era mais... Essa música tava de história, o Bom Tigrão também. É, tipo, eles, tipo, ainda mais grupo de... Grupo masculino era muitos, porque os carrascos tinham vários, né? Enfim, mulheres eram muito poucas no cenário ali, né? E eu dançava, ainda não cantava. As meninas começaram já cantando no cenário, né? Eu não, eu dançava mesmo. Valesca, nesses praticamente 24 anos de carreira, né? Se juntar... Exatamente. Você já mudou muito. Você é uma mulher que sempre... A estética, as roupas, os looks, é algo que também compõe muito da sua personalidade artística, né? A gente tem aqui uma... Eita, Lelê. Olha você! Você acredita que eu tava grávida aí de três meses do meu filho e não sabia? Olha! Que linda! Fui fazer umas fotos. Ó, com oclão. Aí você mudou o cabelo também. Isso aí foi em bude, sim, era. Mas assim, aqui antes... Essas fotos aí, ó. Isso aí foi antes da... Da gaiola. Da gaiola. Sim. Eu fazia figuração no Projac nessa época. Ó, tá vendo, gente? Será que a gente acha você... Preta, eu saio de casa 14 anos, tipo... Ó, tá bom, eu tenho que ralar. Porra, quando eu achei que ia ser fácil sair de casa, eu fui... Ó, na furacão. Ó, furacão. Esse aqui foi... Tem um tempinho que foi recente. Uau! Esse aí foi o ensaio que eu fui fazer. É... Maravilhosa.